Gueta, segurento e aos 12 anos! Olha lá, já vai dar uma garota de salsá, meu filho! Olha a garota de salsá, meu filho! Javes, dança com o Neto! Já que vai lá te abaixar, quer dizer? Já que vai lá, vai dar uma garota de salsá! Vai, Neto! Olha essa garota, vai ver como se dá melhor! Ninguém pega ele pra dançar também, ó! Tá esperando a menina chamar de dançar, ó! Eu prendi ela lá, agora ele vai, ó! É assim que é a coisa que vai dançar! Até pegar o ritmo, hein? Vai, Neto, vai! Dança com o Neto! Neto, adore! Neto, adoro se o Neto! Vamos lá, né? Ótimo! A CIDADE NO BRASIL